Nasci pra derrubar boi, montado num cavalo, vaqueiro raiz diferenciar, meu conhecimento é em forró e mulher, dançando piseiro, tomando cachaça e dré. Eu sou, eu sou, sou filho do mato, já dizia o meu avô, vim do sertão, o que tem na fazenda É a minha sentação, pra que quarto de luz se eu tenho caminhão, vaquejada Minha paixão, minha vida é corredor e sedotou de vaquejada, meu amor, é a boiada Pra que quarto de luz se eu tenho caminhão, vaquejada, é minha paixão Minha vida é corredor e sedotou de vaquejada, meu amor, é a boiada Eu nasci pra derrubar boi, montado num cavalo, vaqueiro raiz diferenciar, meu conhecimento Eu sou, eu sou, sou filho do mato, já dizia o meu avô, vim do sertão, o que tem na fazenda É a minha sentação, pra que quarto de luz se eu tenho caminhão, vaquejada, é minha paixão Minha vida é corredor e sedotou de vaquejada, meu amor, é a boiada Pra que quarto de luz se eu tenho caminhão, vaquejada, é minha paixão Minha vida é corredor e sedotou de vaquejada, meu amor, é a boiada Ao sucesso novo do Ricardão aí, Andrade Downloads e bolsas CDs Vem com o Ricardão, CWF, entretenimentos Piseiro do Fiji, tá aí comigo, hein? Chama a novinha, seu picardão, seu picardão Desse, 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 desse Eu cheguei no piseiro, comecei a dançar E uma novinha veio querendo beijo roubar Eu falei novinha, vem cá que é aqui mesmo Como dança, forró, o brega, funk e o piseiro Novinha, novinha, bem novinha, safadinha Rebolando e quicando, empinando a fundinha Novinha, novinha, bem novinha, safadinha Empinando, rebolando e quicando a fundinha Novinha, novinha, safadinha Pinando, rebolando, quicando a fundinha Novinha, novinha, bem novinha, safadinha Rebolando e quicando, empinando a fundinha Ó o piseiro novo do Ricardão aí Desse, despeito, aceita CWF, entretenimento Eu cheguei no piseiro, comecei a dançar E uma novinha veio querendo beijo roubar Eu falei novinha, vem cá que é aqui mesmo Como dança, forró, o brega, funk e o piseiro Novinha, novinha, vem novinha, safadinha Rebolando e quicando, empinando a fundinha Novinha, novinha, vem novinha, safadinha Rebolando e quicando, empinando a fundinha Novinha, 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 safadinha Rebola e quica, empina a fundinha Novinha, 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 safadinha Rebolando e quicando, empinando a fundinha Ouvia, safazinha Composição se se percursa Bota fogando, Sissi Vem com o Ricardão Rádio Fuxico FM Chama! Seu Ricardão Esse vem quem se piseu Chama! 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 E piseu, surpresta, lotado de mulher Paredão ligado e um litro de dré As mina endreadas vão descendo até o sol O vaqueiro faz poeira, arrasa a bota no chão Piseu, surpresta, lotado de mulher Paredão ligado e um litro de dré As mina endreadas vão descendo até o sol O vaqueiro faz poeira, arrasa a bota no chão Chão, 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 chão As mina endreadas vão descendo até o sol Chão, 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 chão O vaqueiro faz poeira, arrasa a bota no chão Chão, 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 chão As mina endreadas vão descendo até o sol Chão, 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 chão O vaqueiro faz poeira, arrasa a bota no chão E vem com o Ricardão, vem WF Entretenimentos E pizeram só presta lotado de mulher Paredão ligado e o litro de dré As mina embreadas vão descer até o chão O vaqueiro faz poeira, arrasa a boca no chão Pizeram só presta lotado de mulher Paredão ligado e o litro de dré As mina embreadas vão descer até o chão O vaqueiro faz poeira, vai E chão, 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 chão As mina embreadas vão descer até o chão E chão, 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 chão E o vaqueiro faz poeira, arrasa a boca no chão As mina embreadas vão descer até o chão E chão, 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 chão O vaqueiro faz poeira, arrasa a boca no chão Pra tocar no seu pandão Seu Ricardão Chama, chama Respeita esse piseiro, hein Uhul Ganhei os quilos a mais Troquei até o perfume A galera notou Já bateu o desespero Quando viro o anel no dedo Ninguém acreditou Que vou deixar de ir pra farra Pra ficar em casa Só no Netflix Deixa meu open bar Minha mesa de bar Já acionaram até o juiz É pegadinha Deixa não A farra é minha casa O uísque soube não Tem vida a melhor não É pegadinha Deixa não De ir pra vaquejada Selar o meu cavalo E derrubar O bolho do chão Música de Lorena Besquita Olha o piseiro do Ricardão aí WF Entretenimentos Chama, chama Chama, chama Ganhei os quilos a mais Troquei até o pé A galera notou Já bateu o desespero Quando viro o anel no dedo Ninguém acreditou E vou deixar de ir pra farra Pra ficar em casa Só no Netflix Deixar o meu open bar Minha mesa de bar Já acionaram até o juiz É pegadinha Deixa não A farra é minha casa O uísque sobre não Tem vida a melhor não É pegadinha Deixa não De ir pra vaquejada Selar o meu cavalo E derrubar O bolho do chão Chama, chama Me vem com o Ricardão O goçazo deus O rei da divulgação Bora o leão da beija É pegadinha Deixa não A farra é minha casa O uísque sobre não Tem vida a melhor não É pegadinha Deixa não De ir pra vaquejada Selar o meu cavalo E derrubar O bolho do chão Aumente o som do paredão E vamos dançar Piseira Chama, chama Chama, chama Chama, chama Vitor Ricardão Vitor Ricardão Vitor Ricardão O paica o respeito Em respeito Eu tava de romão Preso e iludido Sendo enganado Foi tempo perdido Eu tava de romão Preso e iludido Sendo enganado Foi tempo perdido Me chamava de bebê Me chamava de bolzão Ficava com meus amigos Pense na decepção Tô solteiro e sem destino Alguém me chama Pra fizer o clandestino Tô solteiro e sem destino Alguém me chama Pra fizer o clandestino CWF CWF WF Entretenimento Sou Ricardão Chama, chama Eu tava de romão Preso e iludido Sendo enganado Foi tempo perdido Eu tava de romão Preso e iludido Sendo enganado Foi tempo perdido Me chamava de bebê Me chamava de malzão Ficava com meus amigos Pense na decepção Tô solteiro e sem destino Alguém me chama Pro fizer o clandestino Tô solteiro e sem destino Alguém me chama Pro fizer o clandestino Agora o pai tá on Online disponível Vou é da virote Pra tirar o prejuízo Agora o pai tá on Online disponível Vou é da virote E não fizer o clandestino Agora o pai tá on Online disponível Vou dar virose no piseiro clandestino Agora o Paitaú, online disponível Eu vou é dar virose no piseiro clandestino Tem piseiro clandestino? Tem, tem Chama o Ricardo, chama, chama, chama Paitaú, hein